E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante do nosso canal e olha só Leque Baduin atira em set de filmagem e mata a diretora, vejam só Antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like Ele é sempre muito importante e sem perder tempo, vamos direto para a notícia Que como todos nós sabemos, é comum acontecer acidentes em sets de filmagem, de ação, nos estúdios de Hollywood Mas infelizmente, alguns acabam em tragédias fatais O último aconteceu nessa quinta-feira, quando Leque Baduin atirou em set de filmagem com uma arma cinematográfica E matou a diretora de fotografia, Haline Ruth, de 42 anos e feriu o diretor de filmagem, Joel Souza, de 48 Esse é mais um dos casos que terminaram com a morte de alguém envolvida na produção Além de nomes atrás das câmeras, atores famosos perderam a vida em acidentes fatais como estes Um dos casos mais conhecidos é o de Brandon Lee Durante as filmagens, o Corvo, o filho do astro Bruce Lee, faleceu em 1993 Durante as gravações do clássico dos anos 90, ao ser atingido por um disparo na barriga O ator morreu 12 horas depois do tiro disparado pelo ator Michael Massey O cantor Just Cutter estava gravando um clipe de uma canção em 2019 em Houston, no Texas Quando pegou a arma que estava sendo usada nas filmagens e atirou em seu próprio olho e morreu O ano de 1982, Vic Morrow estava gravando no limite da realidade Quando um helicóptero que estava nas cenas perdeu o controle e o decapitou Dois atores mirins, de 6 e 7 anos, também foram atingidos e morreram Durante as gravações, A Volta dos Mosquiteiros, Roy Keener morreu depois de cair de um cavalo No set de filmagens em 1989 Já no ano de 2017, o dublê John Bennecker morreu nas gravações de The Hawk Dead Ao cair de uma altura de 9 metros O dublê Joy morreu nas filmagens de Deadpool 2, ao perder o controle de uma moto que pilotava Já em 2021, durante as filmagens de Os Mercenários O dublê Khan Lay morreu durante uma cena de explosão Por fim, um dos casos mais conhecidos é o de Khan Way, o Ikif, de 41 anos Ele estava no banco de trás de um carro que colidiu com uma árvore durante as gravações de Batman O Cavaleiro das Trevas Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora pra vocês E o que você acha dessa situação toda que aconteceu com Alec Baduin Ter atirado em set de filmagens e matado a diretora? Será que foi intencional? Será que foi algo inesperado? Bem, deixa aí nos comentários Eu sou o Washington Esboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal